Muitos vivem nesse mundo sem saber o que fazer Procuram um lado escuro para poder resolver Não sabem que existe um que é dono de todo poder Seu nome é santo e justo, é maravilhoso, Jeová-Girê Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está A paz que você procura, a razão de todo o seu ser Determina e manda em tudo, sem pedir licença pra você Não precisou morrer, para ser santo e cheio do poder Já nasceu com toda glória, com Ele a vitória vai acontecer Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Você tem em suas mãos as instruções de como vencer Pede o saber a mim, que eu toque em ti e faço entender Abra o seu coração, receba um som, revestimento e poder Eu sou o dono da glória, minha graça agora, mando pra você Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Exalta e glorifica, exalta e glorifica Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Exalta e glorifica, Ele não chegou aqui, já está Quai, seu app de vídeos curtos